Música Ele foi um filho de jardineiro que chegou a Lorde que jamais um filho de jardineiro tinha chegado a Lorde graças ao bendito afogamento de Winston Churchill que tinha oito anos de idade quando caiu no poço e ele tinha dez, Alexandre Fleming tinha dez anos ele era filho do jardineiro do pai de Winston Churchill que chamava-se Lord Churchill ele salvou Winston Churchill tirando do poço o Lord Churchill chamou o pai dele e disse olha, a vida do meu filho não tem preço de Winston Churchill felizmente, porque Hitler se deu mal graças a Winston Churchill a vida do meu filho não tem preço peça alguma coisa que eu lhe darei se você quer uma casa, eu lhe darei uma casa ele disse, não, eu não preciso de casa eu já nasci aqui, meu pai nasceu aqui meu avô é que foi o primeiro que trabalhou aqui eu preciso conseguir atender a um desejo de um filho meu eu tenho quatro filhos, três vão ser operários como eu não tem interesse, mas o Alexandre desde pequenininho ele disse que quer ser médico e pesquisador desde pequeno e eu não teria a menor condição de atender a um desejo dele aí disse Lord Churchill, então ele será se ele tiver capacidade, ele será por falta de dinheiro é que não haverá problema então ele se formou em medicina, o Alexandre e com a humildade dele, graças a humildade dele é que ele descobriu a penicilina porque o Lord Churchill ofereceu para ele qualquer quarto nas cem quartos da mansão dele e o Alexandre disse, não, isso foi contado pelo próprio Alexandre no Hospital dos Servidores do Estado em 1951 na rua Sacadora Cabral então o Lord Churchill disse, você escolha um dos cem quartos ele disse, não, o senhor às vezes enche isso aí de convidados, fica tudo lotado eu basta um lugar debaixo da escada eram duas escadas em curva que subiam para o segundo andar e ele disse, ali debaixo tem espaço suficiente para eu montar o meu laboratório e por sorte aquilo era um lugar muito úmido e ele fazendo experiências com placas de cultura devido à humildade, um fungo que adora a humildade que é o Penicilium notatum, o fungo destruiu, uma daquelas placas de cultura de determinado micróbio foi destruído pelo fungo ele, como era um pesquisador ao invés de jogar fora com raiva com a placa estragada ele quis saber por que tinha havido aquele alo de destruição e encontrou esse fungo e descobriu que esse fungo secretava uma substância que é o Penicilium notatum que chamava-se Penicilina e então ele começou a usar os antibióticos em vacas e cavalos do Jockey Club de Londres de vacas das fazendas das mediações com alguma doença infecciosa, uma pneumonia e tudo isso até um dia que aparece para buscá-lo o comandante da Royal Air Force para buscá-lo, para ele aplicar penicilina em Winston Churchill que estava morrendo no norte ele tinha ido, Winston Churchill tinha ido dar apoio moral ao Marechal Montgomery o inglês que estava levando a pior com o Marechal Rommel a raposa do deserto de Hitler e ele foi lá para dar apoio e contraiu uma pneumonia dupla e já não tinha mais recurso estava praticamente desenganado aí ele e o comandante da Royal Air Force sozinhos, atravessaram por cima da Europa passando por zonas ocupadas pelos alemães mas em grande altitude para que eles poderiam contornar pela Espanha por regiões não perigosas mas eles passaram por cima e ele chegou a tempo de aplicar em Winston Churchill só que com a simplicidade dele disse para o comandante da Royal Air Force mas logo em Winston Churchill vai ser o primeiro ser humano a receber uma injeção de penicilina logo em Winston Churchill o nosso primeiro ministro ele disse, é tudo ou nada ele está perdido, o caso dele está perdido e assim ele salvou a segunda vez Winston Churchill, primeiro do Poço que resultou em estudar medicina e depois salvou e assim ele agora, aí é que vem o lado importante então ele disse o seguinte que as pesquisas dele tinham constatado que os micróbios ao longo de dez anos iam criando resistência aos antibióticos mas também tinha constatado que depois eles perdiam a memória se ficasse um tempo sem usar o antibiótico então que todo antibiótico deveria ser usado num prazo máximo de dez anos e depois descontinuado se possível alguns anos ou se possível até dez anos já que muitos outros antibióticos tinham surgido porque aí desde que descobriu o mapa da mina que é o fungo produzindo um antibiótico os outros fungos também produziam um efeito mortal sobre os micróbios foi o que ele descobriu por isso que surgiu essa quantidade enorme de antibióticos tudo na base de fungos então era só fazer isso mas a ganância resultou em usar o antibiótico permanentemente não descontinuar e com isso os micróbios criaram resistência e hoje já há até dizem de brincadeira os médicos que trabalham em hospital até micróbios residentes que já até adoram antibióticos já não são nem resistentes são residentes já adoram isso então isso é que é isso é que foi a história contada por Alexandre Fleming o descobridor da penicilina e foi a penicilina os antibióticos que levaram a descontinuar o uso da auto-hemioterapia quando o normal o que certo seria era acrescentar somar e não substituir por quê? porque cada um age de uma forma diferente o antibiótico age impedindo a reprodução dos micróbios e o sistema imunológico é que aproveitando a pouca quantidade de micróbios e sendo ativado o seu sistema imunológico pelo próprio micróbio dando tempo para isso pelo fato do antibiótico controlar a reprodução do micróbio ele então cria então ele devora depois macros e fagos macrófago o termo é macro é grande e fagos é comer como partículas grandes quer dizer, o macrófago devora o micróbio aproveitando o fato do antibiótico quer dizer se tivesse continuado usando a auto-hemioterapia junto com o antibiótico até haveria muito menos casos de resistência ao antibiótico porque não sobrariam cepas resistentes que depois se reproduzem em outras cepas resistentes de micróbio e aí